Oi, meus chuchus! Bom, gente, hoje eu vim fazer pra vocês um vídeo de skincare. Como vocês podem ver, tô de maquiagem, então eu vou tomar banho agora e lavar o meu rosto. Não lavar, não vou lavar. Eu vou só tirar minha maquiagem mesmo, só água. E depois eu vou voltar pra fazer a skincare com vocês, porque faz muito tempo que eu não faço uma skincare boa e a minha pele não tá na melhor época, então ela precisa de uma skincare. Então eu vou fazer uma skincare night. E antes de tudo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder os vídeos que eu vou postar. Pra quem não sabe, eu tô postando vídeo todo dia, então tá dando muito trabalho. Então deixa o like e ativa o sininho pra receber os vídeos. E outra, não esquece de me seguir lá no meu Instagram, porque eu sempre tô postando foto, reels e eu vou começar a postar reels diferentes sobre estilos, looks e tudo mais, que é um tipo de reels que eu amo assistir, então eu vou começar a fazer esse tipo de reels pra postar pra vocês. Então me sigam no Instagram. Agora sim, bora lá, eu vou tomar meu banho. Bom, gente, já saí do banho. Bom, gente, já saí do banho. E agora sim, vamos para a nossa skincare, bora começar. Eu também banho no gelado, não tava quente nem no morno, não tava, né, congelando. Mas tava no gelado. Então eu vou passar essa máscara aqui, ó, que é uma máscara da Avon, é controle de brilhos e poros com Carvon, máscara facial negra. Ou seja, é pros meus poros, então... E pra quem não sabe, eu tenho muito cravo. Assim, teve uma época que mesmo com cravo, minha pele do nariz tava lisinha, entendeu? Porque eu tava cuidando todo dia, eu tava passando uma máscara no meu rosto, sabe? Fazendo um tratamento diferente. Então, eu preciso voltar com isso. Então vamos dizer que hoje vai começar de volta a minha skincare com frequência. Então, antes de passar qualquer coisa no rosto, eu vou passar meus folhantes labial, que eu não consigo abrir, gente, esse negócio é muito difícil de abrir. Consegui. Eu passo ele todos os dias pra deixar a minha boca mais lisinha, né, e também não ressecar. Ele tem umas mini bolinhas que é pra esfoliar. Eu vou passar, antes de tudo, um tônico, que é esse aqui, ó, pra limpar meu rosto, já que eu acabei de sair do banho, mas eu acho que ainda tem resto de maquiagem no meu rosto. Então eu vou pegar aqui um algodão mesmo, e esse não precisa lavar depois que passa no rosto. É só eu colocar um pouquinho aqui no algodão e passar pelo meu rosto, né, passar até meu... Até eu passar no rosto inteiro, gente, é simples. Eu não tenho mais a minha água micelar, mas antes eu usava muito. Só que eu tenho que comprar outra, porque é muito boa pra limpar o rosto e tudo mais, assim. Pra tirar maquiagem, pra limpar mesmo. Sério, limpa muito a água micelar, é muito boa. Pronto, gente, já passei aqui no meu rosto. E agora eu vou fazer assim. Pra quem não sabe pra que o tônico serve, é pra tonificar, limpar, hidratar. Ele também é um antioxidante e também perfuma a minha pele. Agora, eu vou passar a minha máscara, minha máscara preta de carvão. Ela vai esfoliar meu rosto também, então na hora que eu tirar ela, né, ela vai esfoliar. Porque não é uma máscara daquelas que você coloca e depois você puxa e ela vai sair. É uma máscara que você coloca e depois você tem que lavar o rosto pra ela sair, entendeu? Vocês vão ver como que ela funciona. Ó, gente, é uma máscara bem escura. Agora é só passar assim. Eu vou tentar ser rápida pra vocês verem e ela secar uniformemente. Quando ela seca, ela fica mais clara. Então, ela tá agora dessa cor, mas quando ela secar, ela vai ficar um cinza bem clarinho, entendeu? Então, por isso que eu quero passar rápido pra ela secar tudo junto. Não vai secar tudo junto, mas eu quero tentar fazer ela secar. Pelo menos o mais junto possível. Ó, gente, eu vou passando assim com o dedo. Eu queria muito o pincel de skincare que existe. É como se fosse um pincel de base, tipo esses pincéis assim, ó, língua de gato. Só que ele é de silicone a ponta. Não é de cerdas, entendeu? Não é com pelinhos. E daí é próprio pra fazer skincare, né? Porque se você passar uma máscara no pincel de maquiagem, vai ficar duro o pincel de maquiagem. Você vai ter que sempre ficar lavando e lavando e é uma lavagem mais difícil, né? Que você tem que passar sabão pra sair o resto da máscara que ficou e tal. E se eu fizesse com esse pincel de skincare, é diferente, né? Porque silicone, silicone sai muito mais rápido. Ficando linda, né? Parece uma barba. Gente, se vocês souberem de produtos de skincare que sejam muito bons, né? Que deixam a pele de vocês muito boa, me mandem lá no direct. A minha pele, eu acho que é mista. Porque tem dias que ela tá oleosa e tem dias que ela tá seca. Mas é mais pro oleosa do que pro seco. Antes, ela era bem sequinha, gente. Mas não seca ruim, entendeu? Ela era boa mesmo. Ela não era ruim. Ela não era nem oleosa e nem seca de, tipo, precisa de uma hidratação. Ela era boa. Só que isso é uma natalidade, eu acho. E faz tempo que ela não tá assim. Porque eu não cuido dela também. E depois que eu menstruei, minha pele não ficou mais a mesma. Eu não fiquei com muita espinha, não, gente. Não sei quantas espinhas eu tive depois que eu menstruei. Deve ter tido umas três. Porque eu não tenho espinha. Tem umas bolinhas, assim, umas mini bolinhas. Não chega a ser espinha. Por exemplo, agora eu tô com uma mini bolinha na minha sobrancelha. Vocês não conseguem ver porque ela tá aqui, na minha sobrancelha mesmo. Pronto. Agora, gente, que ela já tá aqui no meu rosto, eu vou deixar secar. Mas enquanto isso, né? Esse aqui é quantos minutos? Eu acho que é uns 20 minutos pra deixar secar. 10 a 15 minutos. Mas eu vou deixar ela secar inteira, né? Porque ela precisa ficar toda clara. Enquanto isso, eu vou passar um sérum de crescimento de cílios e sobrancelhas nos meus cílios, nas minhas sobrancelhas. Pra que que serve, gente? Ele hidrata e também cresce mais rápido. Então, eu sei que eu tenho muitas sobrancelhas já. Mas, quanto mais preenchida, melhor. Então, eu vou passar só onde tá, né? Onde tem sobrancelha. Eu vou passar aqui em cima. Pra crescer só aqui, entendeu? Porque quanto mais preenchida, melhor. E também vou passar nos meus cílios. É muito bom, gente. Eu já tô no meu segundo. Percebi que meus cílios cresceram um pouco. Não consegui perceber se minha sobrancelha cresceu ou não. Porque eu sempre tô puxando, né? Sempre tô fazendo minhas sobrancelhas. Mas eu acho que meus cílios tá maior. Eu passo assim, ó. Passo aqui em cima, assim, ó. Porque tem que ser na raiz, né? E daí eu só penteio, assim, com esse negocinho mesmo. Bom, gente. Agora que eu já passei isso aqui. Tô quase chorando porque é feio dentro do meu olho. Eu vou pentear. Mas eu vou pentear com essa parte de cima aqui transparente. Porque, assim, se eu passar com essa aqui vai grudar na máscara e daí, né? Vai grudar na máscara. Não sei se eu vou conseguir pentear bem bonito. Porque essa parte não é tão boa, né? Essa parte transparente não é aquela maravilha pra pentear a sobrancelha. Mas eu vou tentar fazer alguma coisa aqui, vai. Que eu consigo. Down, 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 down. Pronto. Olha. Tô bonita até, gente. Tô sem maquiagem e ainda com uma máscara na cara. E eu estou me sentindo bonita. Parabéns pra Roberta. Adorei. E olha, vocês vão ver que no meu nariz vai secar mais rápido, né? E no meu nariz vai ficar cheio de bolinha por causa dos meus cravos. Mas agora eu vou ter que esperar secar. Enquanto isso, vamos ver o que eu posso fazer. Acho que nada, né? Porque não tem muita coisa pra eu fazer. Eu vou ficar fazendo... Vou ficar mexendo no meu celular enquanto isso. E depois que secar ou começar a secar, quando estiver finalizando, já eu volto com vocês. Ah! Gente! Pera. Gente! Como vocês podem ver, já tá super diferente. E agora eu vou lá pro banheiro pra poder tirar. Eu não tô conseguindo falar direito. Mas olha como eu falei pra vocês. Olha aqui o meu nariz. Eu não vou gravar eu tirando a minha máscara porque a iluminação do banheiro é muito ruim. Mas o que eu vou fazer? Passar água no rosto, entendeu? Não tem nada de... Nossa, meu Deus. Entendeu? Então eu só vou passar uma água no rosto mesmo. É tipo... Super simples. Então eu vou fazer isso. Só enxaguar mesmo com a água da pia. E depois eu volto com vocês com ela limpinha. Eu espero. Mãe, eu vou gravar. Bom, gente. Já lavei meu rosto e agora ele tá bem sequinho. Tá passando assim, muito bom assim, sabe? Muito gostoso. E agora eu vou passar um redutor de poros. Eu abri os meus poros e agora eu vou fechá-los com esse redutor de poros que eu tenho faz muito tempo. Ele tá acabando. Olha isso, tá? Só um tiquinho. É um sérum, né? Conta gotas. Com peptídeos de zinco e extratos de ramele, canela, malva e tomilho. Pra fazer um tempero aqui, gente, com as coisas que tem aqui dentro. Dermatologicamente testado. Ou seja, é um redutor de poros pra fechar os meus poros. Então eu vou passar assim. Então eu acho isso muito chique, de verdade. Olha! Sério. É muito chique. Só que eu tenho que ficar pegando assim porque tem muito pouquinho, entendeu? Então eu passo aqui, aqui, aqui e aqui. E eu espalho com a mão mesmo. Ele disse que pode espalhar com a mão mesmo. E é só você ficar espalhando até secar, entendeu? Ficar espalhando até secar. E eu vou ficar espalhando sempre assim com os movimentos pra cima. Porque desse jeito a gente impede de ficar com... Como é que é o nome, gente? Aquelas marcações... Esqueci o nome, mas é pra não ficar com rugas, entendeu? Tipo rugas, entendeu? É só vocês fazerem assim. Faz assim, ó. Sempre pra cima. Aqui vocês fazem assim. Aqui vocês fazem assim. Pra cima. Aqui você faz pra baixo. Aqui assim. Entendeu? E aqui você faz assim pra baixo. Mas a maior parte do rosto é sempre assim pra cima, ó. Ah, e outra coisa que eu queria era aqueles rolinhos de passar esse tipo de coisa, entendeu? Só que eles são muito caros. Eu já falei isso em um vídeo. Mas é porque eu queria ter... O que é isso vermelho aqui? Não sei o que era isso. Porque não é sangue. É isso aí do meu arranhado. Eu arranhei meu rosto de algum jeito que eu não sei qual, entendeu? Mas... Mas tudo bem. Eu não sei como que eu arranhei. Como é que esse arranhado foi parar aqui no meu nariz. Ele simplesmente surgiu. Eu não sei quando ele surgiu. Eu só sei que um dia eu fui fazer maquiagem e ele tava ali no meu nariz. Sei lá. A Gasta pode ter me arranhado de quando eu tô dormindo. Quando eu tava dormindo. Não sei. Há muitas possibilidades do que pode ter acontecido. E agora que eu já passei meu serum, eu não vou passar mais nada do meu rosto. Além do meu creme. Eu vou passar o meu creme na Nivian pra hidratar. Lembrando que todas as peles devem ser hidratadas. Até mesmo as oleosas. Agora vocês perguntam pra mim. Você hidrata todos os dias? Não. Porque como eu disse pra vocês. Minha pele está pedindo socorro. Então eu vou voltar a fazer isso. Entendeu? Vou voltar a cuidar da minha pele. Passar hidratante. Fazer skincare todos os dias. Porque isso é muito bom, gente. Muito bom. Além de ajudar a nossa pele, né. É um negócio bom de fazer. Relaxa. Entendeu? É legal. Então façam. Se vocês tiverem algum creme. Alguma coisa. Comece com poucos produtos. Eu não tinha todos esses produtos que eu tenho hoje em dia, não, gente. Eu tinha, sei lá, creme. E tinha uma máscara, eu acho. Que eu comprei na Avon. Não, acho que eu comprei um kit de três máscaras na Avon. E era tudo que eu tinha pra fazer minhas skincares. Porque eu não fazia com essas. Entenderam? Já que eu lavei o rosto, eu vou passar de volta o negócio dos meus filhos. Que já saiu. Vou passar de volta o esfoliante labial nos meus lábios. Nas minhas... Na minha boca. Ó. É um gelzinho isso aqui, gente. Tá pra ver que a minha sobrancelha fica molhada. Tá vendo? Então eu passo. É pra passar de noite e de dia. Então eu vou começar a passar mais. Eu antes também passava todos os dias. Mas eu tô esquecendo. Então, como eu já disse. Eu vou aproveitar pra fazer essas coisas na hora que eu for fazer minha maquiagem. Porque maquiagem eu faço todos os dias. Então, o que custa eu passar um negocinho na minha sobrancelha, um creme no meu olho... Um creme no meu rosto todos os dias antes de fazer a maquiagem, né? Porque não é demorado. É rápido. Então eu vou começar a fazer isso também. Agora que minhas sobrancelhas já estão com esse negócio, pentear elas agora com o lado melhor. Com esse aqui, ó. Olha isso, gente. Tem muito pelo na sobrancelha. É só arrumar. Passar assim. Pronto. Nossa, gente. Eu amei essa skincare. De verdade. Adorei. O que vocês acharam? Eu tô amando. Gostei bastante. Foi basicamente isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like. Se inscrever aqui embaixo do canal. E ativar o sininho das notificações pra não perder os vídeos que eu posto aqui no canal. Me segue lá no meu Instagram, que é entãoroberta, tá aparecendo aqui na tela. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho. Tchau.